Oi, eu sou a Imara Lima e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição de CineArte Variety, o seu programa semanal de variedades e entretenimento. Hoje a gente vai conversar com a jornalista e crítica de cinema Flávia Guerra sobre os prêmios Platino. E depois a gente vai até a Bienal de Arte de Veneza, que inaugurou no dia 20. Eu tive o prazer de conversar com um dos artistas brasileiros que estava lá no pavilhão do Brasil. Um artista indígena aqui do pavilhão Rampoá. Oi Flávia Guerra, tudo bem? Que bom estar aqui falando com você. Tudo bom Imara querida? Como é que está essa força na Itália, no mundo? Ô amiga, quem está no mundo é você, né? Você estava no México, eu pensei que você estivesse na Espanha. E logo pensei, será que ela vai dar um pulinho aqui para visitar? Adoraria, mas esse ano o prêmios Platino, é engraçado que é plural, né? Prêmios Platino, esse ano foi no México. E cada ano parece que agora finalmente vai revisar, porque por alguns anos, depois da pandemia, ele foi em Madrid direto, né? Tipo, dois mil e acho que vinte e dois, vinte e três, e agora, não, acho que foi dois mil e vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Tinha sido direto no México, a gente ficou meio com essa ideia, mas em dois mil e dezoito e dezenove, tinha sido no México, né? Depois tinha sido em Madrid, na verdade. E agora eles vão revezar. Ano que vem é Madrid, depois em dois mil e vinte e seis é México. Depois, só Deus sabe. Podia parear mais o país, né? Se assim, prêmios Platino Chile, prêmios Platino Peru, né? Prêmios Platino Argentina, que está numa crise louca. Aliás, esse foi o grande tom das premiações de quem pediu esse apoio, porque o cinema argentino está super ameaçado, assim como o brasileiro esteve há alguns anos, por ausência de política pública do governo atual. Então, está bem intenso lá na Argentina, viu? É, isso é muito triste, uma loucura, né? Até mesmo porque a Argentina estava num movimento muito importante, com grandes lançamentos. O próprio filme Argentina 1985 fez muito sucesso, que foi lançado aqui no Festival Cinema de Veneza, foi premiado, depois foi premiado até no próprio prêmio Platino. Eu fico muito triste com tudo isso. É, na verdade, é uma total e completa ignorância, né? do atual chamado governante da Argentina, porque o Milley e os seus apoiadores, enfim, tem aquela ideia, assim, independentemente de lado, esquerda, direita, etc. Mas eles têm uma ideia muito equivocada de que investir em cultura, ter política pública de cultura, não traz nenhum benefício para o país e quem produz cultura, né? Aquela velha história de que é quase um parasita, né? Do poder público, do Estado, o que está muito errado, porque países como a França, que apenas realiza o maior e mais importante festival de cinema do mundo e tem um mercado cultural incrível e que todo ano, né? Em placa, filme, em Cannes, filme no mercado, que tem um mercado interno muito grande e que a cultura é muito importante, tem uma política de Estado para a cultura muito forte, né? E um exemplo mais recente e total sucesso é a Coreia, né? Que subsidia, que investiu bilhões, não é nem bilhões, no seu audiovisual e conseguiu o feito inédito e eu acho que vai continuar a ideia, tipo, muitos anos, que é ganhar o Oscar de melhor filme com um filme que não é falado nem em inglês e não é estrelado por nenhum grande aço de Hollywood. Então, assim, olha o dinheiro que isso reverteu para a Coreia, assim como investimento em K-pop, nas séries, nos doramas, e quem olha isso e diz que isso não reverte para o país, eu não consigo entender, porque eu acho que é uma falta de visão estratégica mesmo da economia cultural, né? Do que a gente chama de soft power. E isso não tem nada a ver com ser de esquerda, com ser de direita, né? Então, infelizmente, a festa teve esse dolce amargo, né? Esse doce amargo, mas a gente tem que falar disso também, né? Não é só entretenimento, não é só festa. Eu vi que Sociedade da Neve fez um grande sucesso, né? Levou quase todos os prêmios, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Ganhou seis prêmios, incluindo, olha só, prêmios importantes, né? Eu acho, né? Ganhou o prêmio de melhor filme, melhor direção para o Juan Antonio Baião, ou Bayona, né? Que é o diretor também de um filme, que esse é mais famoso, o Impossível, né? E é um filme que fez muito sucesso no circuito internacional todo. E muita gente acha que o Impossível, ele deu, como é que fala, a chancela, né? Para que o Bayona pudesse fazer o filme, né? Que ele queria fazer depois, que é o Sociedade. Mas ele disse que não, ele disse que quando ele fazia o Impossível, que é um filme super internacional sobre a tragédia do tsunami, etc., ele leu o livro, o Sociedade da Neve, né? Que é um livro super famoso sobre o acidente nos Andes, né? E aí um ajudou o outro, o outro ajudou um, né? Mas que não é que depois do César do Impossível que ele teve a ideia ou convidaram ele para fazer, ele já queria fazer. Engraçado, né? Porque a gente sempre fica achando que uma coisa é que puxa a outra. Às vezes, é. Mas nesse caso, não foi não. Nesse caso, eles estavam juntos, né? O Impossível é com a Naomi Watts, né? E o Tom Holland e o Will McGregor, né? E aquela família que tenta sobreviver ali na tragédia do tsunami, né? É, isso finalmente, né? Porque Sociedade da Neve, que foi lançada aqui no Festival Cinema de Veneza, né? Acho que encerrou o festival, deixou a desejar no Oscar, apesar de ser um filmaço, mas finalmente ganhou os prêmios que merecia, né? Exatamente, né? Eu até entrevistei eles, lembra? Na ocasião de Veneza, eu fiz uma entrevista não em vídeo, né? Uma entrevista em roundtable, como a gente fala, né? Que são as rodas de conversa entre os jornalistas de impresso, que aí não são filmados, e os jornalistas de TV, né? De TV não, entre os jornalistas de impresso do mundo inteiro e o grande talento, pode ser o diretor, o ator e tal. E eu conversei com o Bayona, né? E também com o autor do livro, Pablo Versi, e a gente comentou, né? A história toda, mas agora ganhou o mundo, né? Representou a Espanha, na verdade, apesar do filme ter equipe chilena também, e o elenco é majoritariamente Uruguai, ainda que tem argentinos também, mas representou a Espanha no Oscar, não levou, quem levou foi o Zona de Interesse, né? Mas é muito bonito ver, assim, que esse filme é quase uma representação do Platino, né? Junta a Espanha, Uruguai, Argentina, Chile, para contar essa história, que é uma coisa lendária, né? Aliás, o filme ganhou, eu falei, melhor direção, melhor filme, melhor ator, para o Enzo, que é o Numa do filme. Montagem, fotografia e som. Bastante coisa, né? Senhores passageiros, afiverem os cintos. E melhor atriz, quem levou? Quem levou melhor atriz foi a Dolores. O filme da Dolores não fez muito sucesso no mundo, né? Dolores Fonzi. E eu acho que ele não vai estrear em salas no Brasil, não sei como ele vai na Itália, eu não sei se ele está cotado ou se ele já estreou. Muito, muito boa pergunta, sim, né? Mas o Platino, ele tem... Como é que fala? Ele tem bastante premiações, né? Ele tem atriz e ator de filme, atriz e ator de minissérie, né? Tem filme de comédia, filme de estreia, então dilui bastante, né? Ah, aliás, não. A Dolores Fonzi ganhou a melhor atriz do público. Quem ganhou a melhor atriz do júri oficial foi a Laia Costa, por um filme que se chama Um Amor, que também é uma graça. O Enzo é o Enzo Vogrindt, que é de origem eslovênia, esse sobrenome. Ele é uruguai, mas a origem do sobrenome é lá nos Balcãs. E é bacana, assim, porque o Sociedade da Neve e o Enzo também ganharam o prêmio do público. Então, você vê que esse filme foi unanimidade. E a gente tinha algum filme brasileiro ali competindo? Não. Isso foi um outro ponto que a gente... É bom, é legal que a gente debata, né? O Brasil tinha... Porque o Oscar também tem isso, mas o Platino é um pouquinho mais isso que é. Existe uma lista de pré-finalistas. E aí, depois, todo mundo vota, né? Cada um... Os... Como se diz? Os representantes de cada categoria. Tipo, os diretores de fotografia. E aí, tem gente que pode votar em todos, mas, em geral, votam na sua categoria. E depois, tem a lista dos pré-finalistas e aí finalistas, que aí todo mundo assiste e aí premiados. Mas o que acontece? O Brasil teve vários indicados, pré-indicados. Por exemplo, Ailton Graça, pelo Mussum, indicado a melhor ator, né? Sei lá, Pedágio, que eu me lembro também estava na lista, que é um filme que eu adoro. Mas ele não entrou nos finalistas e isso deu bastante debate. Eu conversei com a Alice Braga, por exemplo, que foi entregar o principal prêmio da noite, o melhor filme de ficção. Ela que entregou para o Bayona. E o Gabriel Leone também foi representar o Brasil, de alguma forma, entregando os prêmios de série ou telesérie. Ator e atriz. Mas aí, tanto ele quanto ela comentaram, né? Ele mais crítico, eu achei interessante, que ele falou, olha, eu acho muito triste, né? Para dizer o mínimo, que um país continental como o Brasil não tenha um finalista em nenhuma categoria. Tem animação também, o Brasil já teve documentário, o Brasil também não está. Quem ganhou foi o filme que eu amo, que é um dos meus preferidos do ano, Memória Infinita, que concorreu ao Oscar de melhor documentário esse ano. e até entrevistei a personagem do filme que veio ao Brasil na Mostra de Cinema, né? Conversar com o público, é chileno. O Chile tem uma grande tradição de documentário. E a Maite Alberti, que é a diretora, eu entrevistei agora também, de novo, porque eu sempre gosto de falar com ela. Mas o Brasil não implacou nenhum. E aí o Gabriel Leone falou, é complicado, né? A gente quer ter mais presença do Brasil. Eu até brinquei que o ano que vem eu quero ver a presença do Brasil lá, porque o Senna, a série que Gabriel Leone estrela, que vive o Ayrton Senna, é da Telecine, vai ser lançamento mundial. Tem bastante diálogo em inglês, por uma naturalidade, o próprio Gabriel disse isso. O Senna estava no mundo, né? Num meio que se fala inglês, que é a Fórmula 1. E é uma série que eu sei que vai estar bonita, a produção da Gulani Filmes, né? E da Netflix Brasil. E eu fui no set na Argentina, não posso contar ainda, mas se eu puder eu conto tudo que eu ouvi, achei muito bacana. Aí eu brinquei com ele, nem vi a série ainda, mas já estou contando com você ano que vem aqui. E a Alice falou que a Alice tem uma carreira incrível, né? Em Hollywood. Ela fez Rainha do Sul, que é uma série que tem atores, elenco, produção latina, está no streaming, mas é latina. E fez muito sucesso. Ela está numa série nova, o Dark Materials, da Apple TV, que vai estrear já já. O filme com o Will Smith, então a atriz que é a Alice, é muito respeitada e conhecida mundialmente. Então, ela mesmo falou, tem a barreira da língua sim, que é difícil. A gente também tem que entrar mais nesse mercado, valorizar, também ver mais filmes latinos no Brasil, para que exista mais essa troca, né? Eu entendo essa questão da barreira da língua, concordo com ela. É muito mais simples, né? Nossa, sei lá, um filme argentino viajar, sem legenda, sem nada, e por um passado em comum, né? De histórico, né? Em Chile, Argentina, Peru, México, do que o Brasil entrar, né? Com seus filmes nesses mercados, que já são tão ricos, né? Agora, por um outro lado, se você falar de barreira da língua, o cinema americano, não fala espanhol nem português, e ele é considerado um cinema universal no mundo inteiro, e domina o mercado, tanto o da América Hispânica, quanto o do Brasil, quanto da Espanha, quanto o de Portugal, né? Porque o platino é ibero-américo, e não é a barreira da língua. É a barreira do marketing, é a barreira da distribuição, é a barreira de fazer que o filme existe, é a barreira de formar um público. Tem outras barreiras ali, além da língua. Então, eu acho que a gente, como disse o Baiona, ele falou muito bem que esse filme, o Sociedade na Neve, é uma grande metáfora que mostra o quanto a gente está sozinho entre si. A gente tem que se unir para se ajudar, como eles ali, em vez de ficar esperando que a ajuda venha de fora muitas vezes. Eu acho que é uma grande e bela metáfora também, que é isso. A gente tem que se unir entre nós, como mercado local, que é continental, para, né, que se fomente essa indústria, do que ficar esperando a solução vir de fora, porque ela não vai vir. O prêmio também passa por isso, mas o Brasil tem que entrar um pouco mais também para circular, né? Pois é, eu não consigo entender por que o Brasil não consegue meio que cruzar essa ponte, né? Eu fico com essa expressão na cabeça, porque eu tenho a sensação que a gente sempre vai, mas não vai. Por exemplo, o Pedágio passou no TIF, fez bonito, foi super prestigiado, o Festival de Cinema Importante, não teve algum filme que foi também para o Festival de Cannes? O Levante foi premiado em Cannes, ano passado, a gente teve, sempre tem documentário, os Retratos Fantasmas, passou em Cannes, foi muito prestigiado, não estava competindo, mas foi muito, o documentário sobre Nelson Pereira dos Santos, esse ano a gente vai ter filme brasileiro competindo a Palma, o do Carinha Inusa, o Motel Destino, eu espero que o Motel Destino esteja no Platino ano que vem, um filme latino, o único da competição em Cannes, não está no Platino ano que vem, é uma incoerência, né? Então, entende? Eu espero, mas, por exemplo, o Pedágio foi um filme que fez muito sucesso, o Festival de Toronto, a Carol Markovics, produtora, diretora do filme, ganhou um foco, uma espécie de homenagem de Toronto, que não é um festival que brinca em serviço, também é considerado uma prévia do Oscar, a gente sabe, ele começa enquanto Veneza está quase acabando ali, como que esses votantes latinos não valorizaram o Pedágio, por exemplo? E aí a gente até estava conversando, olha, não é o caso de ter uma cota, países continentais como o Brasil tem sempre uma cota ali entre melhores indicados, tem sempre que ter, sei lá, um filme indicado da América do Sul ou dois filmes da América do Sul, sei lá, ou todo mundo que vota tem que ver pelo menos três filmes brasileiros, três filmes mexicanos, três filmes, entende? Não só votar no que já sabe, mas ver novos filmes, porque tem isso também, né, Imara? muita gente que vota nessas premiações, Oscar, Globo de Ouro, you name it, Critics' Choice, você vota no Actors Guild e sabe muito bem, muita gente não vê coisas novas, vota no que já viu, né? E o que já viu, às vezes, é o que teve maior poder de marketing para chegar a esse visto, né? Pois é, né, Flávia? Eu sei bem disso, e eu acho importante, eu concordo muito com você, eu sou a favor de cotas, eu acho que quem vai fazer curadoria, juria, tem obrigação de assistir todos os filmes, não pode ficar mexido por marketing, assistir um, não assistir outro, eu acho que é importante e correto, né? É uma coisa ética, eu acho, tem que assistir tudo, porque senão vence um pouco essa lança de marketing, quem escuta fala mais, vota ali, aí vem um pouquinho e não assiste os outros, porque já gostou daqueles, não sei. Eu acho que é uma obrigação de quem faz curadoria e juria de assistir todos os filmes. Infelizmente, isso não acontece sempre, né? No caso do Platino, não é nem necessariamente só o marketing, por exemplo, claro que a Sociedade da NEP estava mais fácil, além de ser um belíssimo filme, eu adoro filme, né? Acho que você gosta também, é um filme que estreou na Netflix, que está na casa de todo mundo, né? Porque todo mundo, pelo menos do meio de cinema, tem Netflix. Nem todo mundo tem, mas quem é do meio, tem. E super foi, foi para o Oscar, então já, né? Imagina o filme, o Platino, não estou dizendo que o Brasil estava a ganhar, mas não entrar, e aí o outro filme que estava também, os filmes, estou falando dos finalistas, né? Totem é um filme que estava entre os finalistas, Totem não, os delinquentes, é um filme que estava, né? Entre os finalistas, que era o filme da Argentina, o indicado da Argentina, a melhor filme. Eu escutei falar que é bom, e passou no TIF esse filme, né? Exatamente, é um belo filme, eu gosto também, acho longo um pouco demais, mas eu gosto, Totem do México estava, comentei aqui, e o Serrar Los Orros, que é da Espanha, do Victor Eris, que é um diretor super veterano, uma história muito linda, a desse filme, do ciclo que ele fecha, de décadas praticamente, décadas, com esse filme. Mas, foram quatro, não dava para ter um quinto aí, com o filme, talvez chileno, por exemplo, Los Colonos, é um filme chileno, que eu adoro também, foi premiado em Cannes, fez uma campanha ótima, e era o indicado do Chile ao Oscar, também não entrou. O El Conde, que estreou aí em Veneza, não estava na lista dos finalistas, também não entendo porquê, porque eu acho um filmaço, mas ganhou melhor direção de arte, que é uma belíssima direção de arte também. Mas, é isso, o que que leva os filmes a entrarem? Eu entendo que um Sociedade da Neve ganhe, mas que não tem um brasileiro nem indicado, nem um, por exemplo, comentei, o chileno, acho um pouco complicado, acho que as regras de votação, elas têm que ser, que é normal de qualquer premiação, né, Mara, você sabe muito bem, você faz curadoria de festival, a gente faz, eu faço parte de júri, também faço curadoria, conforme algo vai amadurecendo, você vai melhorando, você vai aprimorando, você vai sofisticando, suas dinâmicas de votação. Eu sei, por exemplo, que no Oscar, para votar em curta, todo mundo pode votar em curta agora, na primeira fase, todo mundo. Acho que em curta, em melhor filme internacional, e documentário. Mas aí você precisa, parece que curta, pelo menos ver 20 filmes, ou da Play, pelo menos, assistir um pouco, sabe? E acho que para documentário, e ficção, talvez sejam mais, aí eu não sei o número exato, mas tem um número mínimo. Você não pode entrar lá, e escrever 5 que você gostou, ao longo do ano. Não, você pode votar nesses 5 que você gostou, mas você tem que ver outros, por exemplo, tem 5 curtas que você amou, você tem que ver outros 15, para comparar, e de repente descobrir outros curtas. Então, eu acho que a gente, me disseram, nos bastidores aí, que essas coisas estão sendo discutidas, pela organização do Platino, e eu acho bacana, porque isso melhora o prêmio, é bom para todo mundo. A gente não está dizendo aqui, para falar mal do prêmio, a gente está dizendo aqui, para que ele tenha mais relevância, inclusive penetração, num país continental como o Brasil. Você ganhar mais público no Brasil, é bom para todo mundo. E o Brasil ganhar mais público na América Latina, também. Concordo totalmente. E aí, tem alguma curiosidade aí, que tem acontecido, nos prêmios Platino? Ah, eu acho que o bacana do Platino, é que o Platino, é um prêmio, que é uma Babel Latina, né? Eu acho que o legal é isso, assim, e para a gente é uma delícia, porque, a gente é latino, também, mas não se sente muito latino, porque existe sim, uma certa arrogância nossa, de olhar os nossos, vizinhos latinos, ah, não sei, não sou, não sou mexicano, também não sou argentino, também não sou peruano, o que que eu sou? mas na própria América Latina, cada país tem sua identidade muito diferente, né? O idioma une, o passado de serem sido, vamos dizer assim, colonizados pela Espanha, também une, claro, o Brasil não tem país próximo com essa história, né? Os outros países com essa mesma herança, por exemplo, do português, da literatura, que seja, né? Na mesma língua, e do cinema, eles ficam na África, né? Moçambique, Angola, né? A própria Portugal, está tão longe da gente, né? Então, a gente não tem uma relação próxima geográfica, né? E o português que é falado também, é um português muito mais próximo do português, né? Lusitano do que o nosso, que é um brasileiro, né? Eu acho que a gente devia chamar a nossa língua de brasileiro, que ela mistura tanta coisa. Então, para nós é um pouco difícil entrar, mas eu acho muito interessante quando a gente se propõe a chegar lá, tipo eu, que é uma viagem super exaustiva, cansativa, mas eu gosto disso, porque a gente vai achando pontos de contato, descobre cinemas, descobre pessoas. Um filme aqui que eu deixo também, uma dica linda, que eu descobri, não graças ao Platino, mas eu sei que eu teria visto só agora, porque ele acabou de estrear no Brasil, que se chama 20 Mil Espécies de Abelha, que é uma diretora basca, né? Que é um filme muito lindo, ela ganhou o prêmio de melhor obra inicial, Como é que chama? De estreia, é que eles falam de obra de reparto, é de reparto, acho que é assim que eles falam, ganhou a atriz, estava indicado a atriz coadjuvante, ganhou o roteiro, a diretora se chama Estivalis Uressola, bem basco mesmo, e é um filme lindo, o primeiro longa dela, conta a história de uma menina trans, nasceu um menino, dado a essa pessoa, o gênero masculino, é menino, e essa criança, é uma criança mesmo, se reconhece como uma menina, quer ser chamada de Lucia, e o filme fala uma coisa muito linda, da relação dessa criança com a mãe, da mãe com a sociedade, de como assim, pela menina, tão pequena, já sabe o que é ser, e não se importa com o que a sociedade acha, a mãe aprende também, a ser quem ela é, não ficar se importando, se a mãe dela, que é a avó da menina, aprova, se a sociedade do vilarejo, elas produzem mel, daí as abelhas, e essa variedade de diversidade, que é também o ser humano, tantas formas de existir, e é bonito, porque o filme não sexualiza, a infância de uma criança trans, a gente tende a misturar, achar que uma criança, que é trans, e se identifica com outro gênero, ela está exercendo, a opção sexual, a identidade, e expressão de gênero, não tem nada a ver, com orientação, e prática sexual, mas todo mundo, fica com medo de discutir, a criança é trans, porque acha que isso é sexualizar a criança, e você já está, beirando a pedofilia, quando se discute, e o filme de um jeito muito suave, é um filme lindo, um drama lindo de família, é lindo, poético, fez sucesso com o público do mundo inteiro, o público ama, mostra exatamente isso, então acho que é um grande pulso gato, dessa diretora, não é à toa que ela ganhou, vários prêmios aí, eu deixo de dica, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, não sei em que circuito ele entrou, mas quem está no Brasil, ia assistir, está nos cinemas, e já já vai para, para o streaming também, da Imovisión, porque ele é distribuído no Brasil, pela Imovisión, então, no streaming da Imovisión, esse filme vai estar lá. Ai Flávia, muito obrigada, é sempre maravilhoso, falar com você, e, vem logo para cá, tá? Não vejo a hora, a Cannes nem chegou, já estou pensando em Veneza, um beijo, um beijinho. Gente, eu estou aqui, no pavilhão do Brasil, com o Ziel, ele é o artista, que fez essa obra aqui, que eu achei, muito interessante, maravilhosa, toda a história, esse conceito, né? Olá, eu sou o Ziel Carapotó, artista indígena, aqui do pavilhão, Rampoá, um dos três artistas indígenas, e está sendo um prazer enorme estar aqui, trazendo aí, uma narrativa, né? Uma obra, que eu acredito, só amplia, né? A nossa história, aqui, na Bienal de Veneza. Eu também estou muito emocionado, gente. Eu queria que você contasse para a gente, como é que começou, e contar essa obra para, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu falo sempre que minha poética, minhas produções, elas evidenciam e denunciam, né? Evidenciam a força, a coletividade, a existência e resistência de nós, enquanto indígenas, e denunciam as violências, as problemáticas que nos atravessam, né? Sobre nossos corpos e sobre nossos territórios. E Cardume traz um pouco disso, né? Traz essa potência estética, e aí a instalação, ela traz como elementos, né? Duas redes de pescas, duas tarrafas, o Cardume de Maracás, né? Que é um instrumento musical, mas também um instrumento muito importante dentro das nossas relações cosmológicas, culturais, tradicionais, ritualísticas, e também um Cardume de projetos, né? De balas, que evocam essas violências sobre nós, né? Que vem aí ao longo de todos esses séculos, né? Essas problemáticas ainda, infelizmente, é contemporâneo, é algo contemporâneo, né? Sobre nossos corpos, sobre nossos territórios. E como é que surgiu a ideia? Você, te deram, te desafiaram a fazer um projeto assim, ou você já tinha feito antes, algum tempo? Então, quanto tempo demorou para você criar? Então, esse projeto, digamos que eu comecei a pensar sobre ele em 2020, tá? É um projeto que só a escrita dele já ganhou uma missão honrosa no Instituto Tamiotaki, que é um espaço de arte do Brasil muito renomado. E aí, um ano depois, né? Eu apresento o projeto para o Museu do Paraná, né? E aí, a obra, eu elaboro pela primeira vez, a obra para o museu, que hoje, o Cardume 1, faz parte do acervo do Museu do Paraná. E aí, eu recebo o convite para a Bienal, e aí, fomos ousados, para que eu pudesse fazer um desdobramento do projeto que estava lá no Paraná. Então, eu passei dois meses trabalhando intensamente, para produzir, né? junto com minha mãe, com outros parentes da minha bondade. a rede de cima é da minha mãe, né? Que também representa essa transmissão de saber, né? Da tradição, né? Desfazer, do tecer. E quanto tempo demora para fazer uma rede dessa? Nossa, o tempo foram dois meses, exatamente dois meses, assim. Recebi o convite, na outra semana já estava produzindo. E como é que você está segurando o coração, estando aqui na Bienal de Veneza, que é uma das bienais mais importantes do mundo, né? Representando o Brasil, toda essa cultura, essa arte que você está trazendo? Nossa, é um... muitos sentimentos, né? Mas também é um momento histórico, né? E temos um compromisso, uma missão aqui, né? De trazer outras narrativas, outras paisagens, né? Uma outra história, um outro ponto de vista sobre os povos e cultura indígenas do Brasil, sobre o que enfrentamos, né? Sobre o que somos. E você é de onde? É Bahia ou do... Eu sou de Alagoas, né? Do Nordeste, mas fico transitando entre Alagoas e Pernambuco, que são estados vizinhos. Muito obrigada. Eu estou encantada com a sua obra, com todo o conceito dela e desejo muito, muito, muito mais sucesso. Eu que agradeço. E na próxima semana, vocês vão assistir muitas outras entrevistas sobre a Bienal de Arte de Veneza. Esse ano, a Bienal tem Adriano Pedrosa como curador da mostra principal. A mostra se chama Foreigners Everywhere, Estranheire ou Vunque, ou Estrangeiros por Toda Parte. Agora, eu tive o prazer de fazer várias entrevistas com vários artistas brasileiros e internacionais que estiveram na Bienal de Veneza nesses quatro dias de pré-abertura. Foram quatro dias muito intensos, incríveis, e eu vou mostrar pra vocês um pouco do que foi tudo isso, tantas emoções e tantas entrevistas maravilhosas que vocês vão estar assistindo nos próximos episódios de CineArte Variety. Então, não percam! CineArte Variety comigo, a Imaga Lima, aqui, no VRT Channel.